Olá, muito bem-vindos ao Agenda Feminíssima de hoje e hoje o programa fala de beleza, de saúde e de bem-estar, então não sai daí! Nosso programa de beleza direto do Gilson Polares, Exagios em Beleza, hoje não fala só de beleza, mas fala também de solidariedade, não é gente? Exatamente, de doação. Pois é, nós estamos aqui com a nossa modelo que doou seus cabelos, não é? Ela tinha um cabelo mega longo, um cabelo que estava praticamente na cintura, o cabelo bem ondulado, bem cacheado, só que ele estava sem corte nenhum, estava reto, inteiro e super longo. E ela tomou essa atitude de fazer a doação, cortou 20cm do cabelo, depois o cabelo não quebrou, devolveu os cachos para ela, porque como ele estava inteiro, ele estava pesado. E ela tem um cacho lindo, não é? Ela tem um cacho maravilhoso, o cabelo é super bonito, então isso até é uma dica para as cacheadas, para quem tem o cabelo crespo ou ondulado ou cacheado, que vale a pena investir num corte definido, justamente para dar definição nesse cacho, para deixar esse cacho mais definido, mais acentuado e bonito, né? E é impressionante como esse corte veio para ficar. Eu acho que em função da praticidade, ele rejuvenesce, ele é mais, assim, mais fresh, né? Exatamente, fica leve, né? E hoje já as pessoas estão saindo bastante do cabelo mais liso, das progressivas, dos alisamentos e assumindo os seus problemas para ficar mais liberta, né? Com certeza. De desapego. E a Tati acabou de se formar em psicologia, ela tem um nenenzinho de 4 anos, então, assim, para ela é uma facilidade também de vida, né? Não ficar escrava. Aquele cabelão gigante, vocês vão ver nas fotos, o cabelo era enorme, até ela fez o cabelo aqui, a maquiagem aqui para a formatura dela e agora repaginou, né? Nova vida. E ela acabava nem usando muito o cabelo solto, né, Tati? Sim, a gente acaba usando o cabelo. Sempre o cabelo preso, porque é um cabelo tão longo, tão longo que a cabelo não deu. Sabe que isso é uma coisa que eu notava no meu, quando ele estava mais longo, eu usava ele muito preso. Tu acaba perdendo muito o cabelo. É mais prático. E agora não, agora o máximo que eu prendo é aqui em cima e deu. E Dani, e tu já está antecipando algumas tendências com um bom batom vermelho, como tu olha o do Dolce & Gabbana. Esse aí, ele é um pouco mais puxando para o alaranjado, que também é uma tendência super forte do verão e na pele dela fica lindo, né? Claro. E também as sombras, essas coloridas por baixo do preto. Procurei usar um preto, que é um coringão, né? Um preto fosco. Só que esses esfumados coloridos, vermelho, cobre, alaranjados, rosa, pink, por baixo, por trás, como se fosse um fundo do olho dela, vocês vão ver direitinho. E tufinhos de cílios, que é super prático. E fica muito confortável. E fica super confortável no olho. E dá só uma levantada base. Dá uma levantada no olhar. E fica super natural, né? Super natural. Agora eu consegui uns tufinhos. Eu não conhecia, não sei se existe há mais tempo, mas são trios de tufinhos, né? Então, é mais fácil de colocar. Claro. E fica super bacana, assim. E é bem prático também. Tá tão natural esse cílio, que quando eu tava fazendo o cabelo dela, a gente colocou o cílio, né? Ela disse, ai, não sei. Ai, eu quero, Dani. É uma coisa tão natural. Vai adorar. Eu não sei ainda, Dani. É novidade, acabei de contar. Vocês aqui só tiveram que usar ela. É bem legal. Então, é isso. O que é interessante na Dani, a gente tem uma excelente profissional, é essa coisa assim, a Dani, ela tá sempre buscando, ela tá sempre, sabe, pesquisando, mexendo, indo atrás. E vocês também. E buscando coisas. E na nossa profissão isso é uma coisa extremamente importante. É muito importante, senão a gente fica... Com certeza. A tendência é isso, é um patão tal, um cílio tal, a cor tal. Isso é isso. Isso é um... Quando a gente diz que eles são os melhores, a gente não tá brincando, gente. Porque quem conhece os bastidores e o dia a dia deles, sabe o quanto eles são empenhados, o quanto eles se esforçam, não é? Sem aquele extremismo, não é? Mas muito profissionalismo. E eu acho que isso que é super... É isso que faz com que a gente se entregue pra vocês com tanta confiança. O que a gente faz com amor, né, cara? É. O que a gente faz com carinho, com coração, só cresce, só funciona, né? Porque a Dani é uma profissional, a gente é muito parecida, realmente. Com certeza. Trabalhamos atrasando junto. Trabalhamos atrasando junto. Porque a gente respira isso, a gente come isso, respira, dorme, tudo. É o nosso trabalho, né? Sempre... Tu tá viajando, tu tá de férias, tu tá passando o final de semana fora, mas tu tá vendo alguma coisa. Tu passa numa vitrine e vê alguma coisa, tu tá sempre em função disso, que é legal. Tá. E a gente encontra eles, ó, bem pertinho de nós, que é aqui na Carlos Traim Filho, no Gilson Colares, visagista e beleza. Quase esquina com a Anitta Garibaldi, com o estacionamento, que a gente quer parabenizar, nossa modelo, não é? Que fez um... Fez essa... Fez essa doação, né? Uma atitude maravilhosa, verdade. Pro rosa. É. É isso aí, gente. Obrigada por hoje. Obrigada, Karen. Obrigada, Tati. Até mais. E o Agenda Feminíssima chega agora na Vivência Clínica Estética. A Vivência que é uma clínica completa. E também é muito especializada em pós-operatório, não é, Mônica? Sim. A gente tá se destacando bastante no pós-operatório. É, gente. Ó, o pós-operatório deles é perfeito. Mas hoje nós vamos falar dos tratamentos voltados pro público TIM, que também são importantes, não é, Mônica? Até como tratamentos preventivos, pra acne. O que vocês têm aqui pro público TIM? Sim, o que a gente pensou é que os adolescentes passam por uma fase bem complicada, que é a mudança hormonal, aí não tem aceitação, começa a ter acne, fica muito magra, começa a dar uma engordadinha, estrias... Tudo é machado pra bullying, não é? Isso. E as crianças hoje em dia, elas são bem maldosas. Então, tem alguma pessoa que tem alguma diferença, elas já começam com o bullying. Então, o que a gente pensou é ajudar esses adolescentes. Com certeza. O que acontece muito é, ele tá com acne, chega em casa, ai, sofreu bullying na escola e se aperta. É. Então, ele tá causando uma lesão na pele. O que a gente quer é tratar desde o início, pra depois, no futuro, não precisar de nada muito agressivo. E dá pra tratar mesmo antes de aparecer a primeira acne? Sim, sim. A gente consegue... Fazer um tratamento preventivo, pra que não venha. Sim, isso é muito interessante, porque a gente consegue ter o controle da oleosidade, né? Peles acneicas, elas são oleosas. Quando tu consegue controlar essa oleosidade, tu automaticamente tá controlando a acne. E é muito comum, não é, Mônica? Eu sei porque eu já tive filha adolescente, eles irem numa farmácia, pedir indicações de sabonetes, de cremes e saírem comprando qualquer coisa e, às vezes, o efeito é até pior, não é? É. Os produtos que a gente tem pra acne, eles têm um grande problema que eles ressecam demais. Isso a pessoa gosta, porque passou o produto, ai, a pele tá seca. Claro. Mas o que o nosso organismo, ele entende, ah, minha pele tá seca, preciso produzir mais, que é o efeito rebote que a gente chama. Então, esses produtos que vendem em farmácia, não são muito indicados. O indicado é tu ir procurar um lugar, que tu vai ter uma indicação, que tu vai ter uma avaliação da pele. Às vezes, a pele, ela é acneica por tá usando um produto que não é adequado. Ou ela é muito oleosa porque tu não tá usando o produto certo. Então, com a indicação correta, tu consegue prevenir muitos problemas. É, não, e problemas mesmo, porque, pra quem não sabe, eu sou pedagoga de formação, e a gente sabe o quanto um bullying, às vezes, pode causar um dano irreversível. Sim. Não é? Pra um adolescente. E, às vezes, problemas de complexos, traumas que ele vai levar pro futuro dele, não é? Então, realmente, tem que ter essa preocupação. É, os adolescentes, os meninos, principalmente, eles deixam o cabelo na frente do rosto. As meninas, com a questão das estrias também, ficam um crescimento rápido, surgem estrias. E, às vezes, os defeitos são fora também. Isso. O ideal também é a gente conseguir, com nada muito agressivo, até propriamente indicar um hidratante correto nessa fase. É muito importante que a adolescente... E é importante que isso parte até das próprias mães, não é? Sim. Porque o adolescente não sabe que ele já pode buscar um recurso pra evitar determinadas coisas. Então, nós, como mães, temos que ficar de olho pra poder evitar determinadas situações. É, os problemas futuros que a gente tem. Com certeza. E a Vivens, ela é uma clínica estética completa, porque aqui tem desde a nutricionista, não é? Quiropraxista. 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 São muitos profissionais. Tem todos os tratamentos sociais corporais. A gente consegue resolver praticamente todos os problemas. É isso aí. Então, venha até aqui a Vivens. Se informe. Marque os seus horários. A Vivens, que fica na Plínio Brasil Milano, número 126, com estacionamento. Esquina, como aqui é... Germano Petersen. Germano Petersen Júnior. Não é? A gente quer todo mundo aqui. E direto aqui da Cienza Pharma, a farmácia de manipulação, que hoje a gente vai trazer novidades pra vocês, como toda semana. Eu estou aqui com a Clarissa Mendes, que é farmacêutica aqui da Cienza Pharma. Uma das... Uma das... Uma das, isso. Mas antes, Clarissa, de nós falarmos do nosso assunto de hoje, eu quero dizer, porque eu adoro dar o meu depoimento pras pessoas, nós falamos da semana passada, do Miracle, que faz assim um efeito cinderela na gente, por seis horas. Tu coloca só uma gotinha. Quero falar assim, gente, que eu estou usando, estou amando de paixão. É maravilhoso. Né? E eu acho que isso é importante a gente dar esse feedback. Não é, Clarissa? É isso mesmo. Porque vocês sabem que não é tudo que eu uso e tem coisas que eu não gosto de usar. E esse aqui, assim, ó, eu super aproveitei, amei de paixão. E esse frasquinho aqui, ó, a gente usa um pouquinho, é uma gotinha. Então, ele dura uns cinco meses, segundo a... A... A Cláudia que virou comigo, não é? Ele dura uns cinco a seis meses. E as pessoas me perguntaram muito do valor, porque achavam que era muito alto. Eu posso dar o valor aqui, não é, Clarissa? O preço normal dele, gente, é 168 reais. No mês de outubro, ele está com preço promocional de 139 reais. Clarissa, e falando ainda em Miracle, o Miracle também, ele funciona muito bem para quem não quis ainda fazer o Botox, não é? Ou já está com o seu Botox vencido. Isso! Na verdade, existem aquelas pessoas que têm uma certa resistência com procedimentos. Então, ele funciona como um Botox instantâneo. É o chamado efeito cinderela. Exatamente! E assim, ó, resolve. Vamos ao assunto de hoje. Que daí, Clarissa? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do C2. O C2, ele é um nutracêutico que ele vai diminuir o desgaste das articulações. Tá? Ele vai agir no sistema imunológico, vai diminuir esse desgaste, vai diminuir dor, aumentar o conforto. Então, assim, ele é muito indicado para osteoartritis e para aquelas pessoas que fazem exercícios físicos regularmente, porque ele vai reduzir o desconforto nas articulações. Como é que ele agir com isso? Então, o C2, ele vai agir no sistema imunológico, diminuindo, assim, a degradação das articulações. E assim, diminuindo a dor, o desconforto, tá? É importante salientar, Carmen, que o seguinte, existem vários tipos de colagem, tá? Os mais comuns, o 1 e o 3, para a pele, né, tecidos. E o 2, que no caso é o C2, para as articulações. Então, ele vai agir diminuindo esse desconforto, essa degradação das articulações. E ele vem em forma de cápsulas, como é que é? Isso, é uma cápsula pequena. Tu toma uma por dia? Uma ao dia, 40mg ao dia. Ele tem uma eficácia duas vezes maior que a chondroitina e a glicosamina. Que são os ativos mais utilizados, né, para esse tipo de... Me diz uma coisa, Clarissa, a gente toma essas cápsulas, pode tomar elas também como preventivo? Sim. Ou tu toma só depois que tu já começou a sentir a dor? Não, de forma alguma, ela age. O C2, ele tem ação preventiva e também como tratamento. É que legal. É maravilhoso. E dá para começar a tomar a partir de que idade? Não tem idade. Por exemplo, se a pessoa faz o exercício físico, é uma pessoa ativa, é uma pessoa que faz exercícios pesados, né, pode utilizar. Não tem idade. A parte é fase adulta. Sim. Então, nos ativos 20, 30 anos, a gente começa a tomar e acaba prevenindo todo esse desgaste. Exatamente. Claro que não é. É maravilhoso. Mais uma super novidade aqui, que você encontra na Cienza Farma. A Cienza Farma que passou a ser nossa farmácia de manipulação do coração, não é? E aqui a gente encontra profissionais especializados, super qualificados. A Cienza Farma fica na Silva Jardim, entre a Filipe Nery e a Eudório Berlink. Mas se você não puder vir até a Cienza Farma, você liga para a Cienza Farma que ela vai até você. É isso aí por hoje. Semana que vem tem mais Cienza Farma e ó, não esqueçam do Miracle, porque ele realmente é maravilhoso. Isso aqui ó, vale ter na bolsa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne. Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Doutora Karine Betiol, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Karine Betiol, especialista em pediatria e ortodontia. Olá pessoal, meu nome é Raquel, sou mastorapeuta do salão Gilso Colares Visagismo e Beleza. Estou aqui para falar um pouco para vocês da massagem, principalmente a massagem detox, que ela é uma massagem diferenciada, pelo objetivo dela que é a perda imediata de peso. Eu trabalho com a manta térmica e argila, que a argila ela trabalha na desintoxicação dos tecidos, é mais fácil a penetração dos cremes, se usa-se os cremes termos, ativadores, para ativar o organismo. O que falar para vocês sobre isso? Depende do organismo, é para se perder até um quilo e meio numa sessão, mas depende de cada metabolismo e organismo. Na questão de mulheres mais idade, ou que estão entrando na menopausa, questão hormonal, pode dificultar um pouco. Mas se a pessoa for fiel uma vez na semana fazendo, aí o alcance do objetivo com certeza será mais eficaz. Pode-se começar perdendo 300 gramas, depois almeja 900 ou 1,5 kg, já aconteceu de uma cliente conseguir até 2,5 kg em uma única sessão. É isso pessoal, então se alguém tiver interesse, estou aqui para tirar dúvidas, venha conhecer nosso trabalho e agendar um horário conosco no salão. Hora de Copa Dermi aqui no programa, eu estou com a Ariana e também com a Ana que é fisioterapeuta, a Ari que é diretora da Copa Dermi e a Ana que presta serviços maravilhosos lá na Copa Dermi. E hoje nós vamos falar com vocês sobre o verão, né gente? Verão chegando e ainda dá tempo para uma depilação a laser, não é, Grias? Como é que funciona a depilação a laser? Então, a depilação a laser ainda dá tempo para as pessoas que ainda não pegaram o sol valendo, estão bem bronzeadas e querem chegar no verão sem os pelinhos indesejáveis. A depilação ela é feita uma sessão a cada mês, né, o importante é a pessoa não tirar o pelo pela raiz, chegar lá com a gente já com o pelo raspadinho, né, nada de tirar pela raiz, que a gente precisa do pelo ali presente para o laser pegar, né, o importante é o cuidado com o sol, né, mas no momento que for fazer só não pode estar muito bronzeada, né. Ah tá, tu não pode estar bronzeada quando tu vai fazer, mas tu pode tomar sol enquanto estiver fazendo. Então, pegar sol durante todo o tratamento não, mas no momento que tu começa a fazer o tratamento, fazendo umas duas aplicações, tu já tem um resultado muito bom para o verão. O importante é, por exemplo, a gente está no mês de setembro, ainda dá tempo de fazer uma em setembro, uma em outubro e depois até uma em novembro. E depois fazer só na volta das séries. E depois faz na volta e não perde, né, essa sessão. Ah, não perde? Não, não perde o resultado, já está ali, já vai ter um ótimo resultado. E hoje, Ana, os homens também estão fazendo muito, não é, nessa região? Muito, região de peito, contorno de barba, né, fazem bastante costas, né, bastante homens se incomodam com aqueles pelos de costas, se faz também. Muito, homem muito contorno de barba e costas. Pela questão da foliculite. E as mulheres é mais virilha, axila e perna. Axila e meia perna, é. Mas dá para fazer em tudo que é região. Onde tem pelo, o laser pode atuar, não tem problema. Gente, a Copa Derme, além de cuidar da nossa beleza, a Copa Derme cuida da nossa saúde, porque tem muitos outros tratamentos lá, inclusive é funcional, que nós falamos nos últimos programas, não é? E também faz tratamento pós-operatório, não é, Ana? Isso, isso. Assim, a gente trata o pós-operatório de qualquer tipo de cirurgia plástica. Abdomoplastia, lipoaspiração, homens que fazem ginecomastia, tudo a gente faz. O pós-operatório, muita gente acha que é a drenagem, né? Sim. A drenagem é uma das técnicas que a gente utiliza no pós, né? A gente pode utilizar a LTF, que é a liberação tecidual funcional, que é uma técnica específica para pós-operatório, para evitar as fibroses que ficam irregular, né? As regiões. A gente usa bandagem, a gente usa equipamentos, dependendo do caso. Então, o ideal é a paciente que fez a cirurgia ir lá e fazer uma avaliação para a gente ver o tratamento mais adequado. E vai fazer indicações médicas, não é? Exatamente. Mas o principal é a gente saber que está num lugar confiável e que vai fazer com toda a segurança, não é, gente? Total segurança, isso. Pois é, me diz uma coisa, Ari. A promoção da primavera continua? Continua a promoção. Gente, a promoção da primavera é maravilhosa. 20% de desconto com qualquer pacote, né? Com qualquer pacote, para ser admitido. Para qualquer tratamento. Para qualquer tratamento. Até para o funcional? Para o funcional é o único que a gente está sem desconto. É o único que está fora? É o único que está fora. É isso aí, mas a Copa Derm espera por você ali na Zona Sul, na Avenida Copacabana, número... 850. 850. E a gente que mora para o lado de cá, vai até lá. Enquanto não tem Copa Derm aqui, não é, Ari, mas vai ter. Vai ter, vai ter. Obrigada, gurias, até semana que vem. Até. Direto aqui da Clínica Cuívem de cirurgia plástica, nós estamos com o cirurgia plástico do Dr. Carlos Cuívem, e hoje vamos falar sobre fios de sustentação. Tem se ouvido falar muito dos fios, não é, doutor? Muito, sim. Os fios, eles não chegam a ser uma novidade. O fio em si, fios de sustentação já existem há bastante tempo. O que existiu foi um processo, assim, de melhora dos fios. Então, hoje em dia a colocação é mais simples, os resultados são melhores, a gente consegue tratar mais coisas com a colocação de fios. O que aconteceu foi um aperfeiçoamento natural da técnica. Hoje em dia a gente dispõe de fios que são absorvíveis. Então, tem pessoas que são preocupadas em colocar o fio, ah, o fio vai ficar para sempre, não vai. Hoje em dia já existem fios que duram uma quantidade de anos e depois eles absorvem. Então, é uma coisa que depois a pessoa volta para o seu rosto sem a influência do fio. Então, isso foi um avanço. Quanto tempo ele durou? Em torno de dois a três anos. Esses fios mais modernos, duram de dois a três anos. É um material que já, eles conseguiram fazer um material que servia para preenchimento de regiões do rosto, de lágrimas, de carisma. Ah, é o mesmo material? É um material modificado em forma de fio. Então, ele tem essa resistência, ele ganhou mais durabilidade. Então, com esse material a gente consegue fazer um fio de tração. É ácido eodônico? Não, é misto poliláctico. Então, assim, é que eles conseguiram fazer numa forma de resistência, uma forma de fio. Então, isso foi um avanço. Ele é hipoalergênico? Ele não dá reação. Não dá reação nenhuma? Praticamente nenhuma. É muito raro alguém desenvolver reação e normalmente isso é uma reação muito passageira quando acontece. Mas pode dizer que é um fio praticamente... Sim, é alguma coisa de coceiro que surge. Às vezes uma região um pouquinho inchada durante mais tempo e depois desaparece. Mas desaparece. Desaparece. É muito pouco alergênico, muito pouco reativo. Doutor Carlos, quando a gente fala assim em fio de sustentação, não sei se a pergunta que eu vou fazer é boba, mas provavelmente algumas mulheres também pensam. A gente tem aquela impressão que vai sentir o fio dentro, esticando, puxando. Tem essa sensação ou não? Na primeira semana, a pessoa pode ter uma sensação de um certo repuxamento. Tá. As zonas mais tratadas, a elevação de sobrancelha, elevação da bochecha, essa parte malar mais alta, a bochechinha de bulldog aqui embaixo é a região onde a gente mais trata e o pescoço. Então, esses fios são fininhos. Tá. Uma das evoluções que aconteceram é que a gente conseguiu fazer um fio com a mesma efetividade do fio russo, que era o fio anterior. a gente consegue fazer um fio mais fino. Então, assim, a pessoa praticamente não sente. Ela não percebe. Mas depois ela já não nota mais nada. Não percebe. Ela qualquer gosto não vai sentir. Então, assim, é um procedimento bem tranquilo. Pouco tempo, ela já não sente mais que está no fio. E é feito dentro do consultório, não é nada hospitalar. Não precisa de internação. É um procedimento feito com anestesia local, o paciente acordada, a gente traciona o fio conforme a necessidade e com o paciente... Então, o paciente acompanha. Eu quero mais puxadinho aqui, mais ali. Que maravilha isso. O último estágio, a última parte da tração dos fios, a gente faz com o paciente sentado para ver exatamente como o rosto vai ver. Pode ser no frente do espelho ou pode ser fora. Mas, assim, a gente tem condição de graduar essa atenção. Então, a gente consegue... Que interessante. Corrigir flacidez de rosto, bochecha, pescoço e sobrancelha. com um procedimento simples, feito em consultório, que tem uma duração determinada, que não impede a pessoa de desenvolver essas atividades. Claro. Não precisa de internação. É um procedimento muito tranquilo, muito bom para quem não quer, para quem não pode fazer uma cirurgia, para quem não tem indicação, para quem não... O senhor não quer se submeter a um procedimento em vasilho? Exatamente. É um avanço em casos onde a gente pode tratar com fio. Muitos pacientes podem se tratar simplesmente com esses fios de sustentação. Uma última perguntinha. Quem faz o fio não precisa fazer botox, porque se vai puxar... São diferentes, tá? O botox, ele realiza um alívio das rugas por outro mecanismo. Ele diminui a força da musculatura que faz nas rugas de contração. Sim, mas como tu vai ficar mais... Ele melhora, mas ele não vai impedir a movimentação que causa as rugas. Então, são tratamentos que se complementam. Perfeito. Hoje falamos sobre fios de sustentação direto aqui da clínica do Dr. Carlos Cui, em cirurgia ao plástico. Mas, claro, semana que vem a gente volta. Hora de Gilson, colares, visagens e beleza. E hoje eu estou com a nossa top maquiadora Dani Serpa e o nosso top real stylist Fabiano. E eu quero saber o que fizeram na nossa modelo hoje. Eu usei uma técnica de mesh chamada Nice, que a gente pega elas em transparências, mas mais grossas, assim tu consegue clarear mais um cabelo que está castanho, um cabelo mais escuro, tu consegue deixar ele mais doido. E aqui dá pra ver que tem várias tonalidades, estão aí clareando. A gente trabalhou várias tonalidades, do dourado até o mais claro. Qual era a cor do cabelo dela natural? Ela já tinha mechas? Já tinha um pouquinho de mechas, eram mechas douradas, assim. Então a gente abriu mais as mechas dela, aí deu uma esfumada na raiz pra não deixar marcado, pra ficar mais natural. Assim ela não precisa retocar tão seguido, não é? E o corte do cabelo, Fabiano? Fizesse também? Fiz, fiz. A gente deu uma encurtada nele. É um chalé bem eficaz, né? Isso, é. Tem bastante textura pra deixar aquele cabelo bem volumoso, bem solto. E ele é um pouquinho mais comprido na frente, não é? Isso, é. Um pouquinho mais comprido na frente. Então tá super lindo. Parabéns, ele que fazia as vezes. Por isso que a gente adora as mechas dele, é pra se mover assim. Comviu? E tu, Dani? Bom, a Rua Zani tem uma pele mais bronzada, e eu procurei só realçar essa pele dela, fazer uma maquiagem mais suave nos olhos, e usar uma tendência que tá super em alta agora, que é os batons rosa, que tá voltando muito forte essa tendência dos anos 80. Então, o fúcsia principalmente tá super... Ele dá uma jovialidade, não é, pra mulher? Deixa bem, bem rejuvenescida, e tá se usando com gloss por cima. Pode se usar ou não. Sim. Agora, agora, saiu aquela onda do mate? O pessoal ainda tava agarrado na mate, porque o mate não sai tão rápido, né? Então eu coloquei nela, até não é um fúcsia, é um tom de rosa, mais antigo, mais fechado, mas toda a gama de rosas tá super em alta. Até porque, Dani, o rosa, ele tem também que combinar com o tom de pele, né? É, isso aí. Então vai depender do tom de pele, a sensibilidade da maquiagem. Tem que ter um cuidadinho também, que o rosa acaba deixando o dente mais amarelo. Tem que cuidar o... A tonalidade. É, a tonalidade do dente e tal. Não é um batom muito fácil de ser usado, de combinar. Mas eu acabei usando nela um tom de mate. É um batom... Já deu aquele brilhinho. Aham. Mas é, gente, pra quem não sabe, a Dani, além da maquiagem, a Dani é uma especificista de primeiríssima, não é? Super pop. Ela faz micro-figmentação, design de sobrancelhas, coloca tufos de cílios, e faz curso de auto-maquiagem, pra gente escolher qual é o rosa ideal. Não é? Gente, ficou lindo. Adorei o resultado. Vocês estão vendo o antes também aí, o antes e o depois. E a gente amou, como sempre, né? Parabéns. Pra essa equipe bárbara, que está aqui no Gilson Colares Visagis e Beleza, na Cabo Stray Filho, quase esquina com a Anitta. Qual é o número aqui? Cinco meses. Cinco meses. Cinco, com estacionamento, e uma equipe assim, ó, gente, maravilhosa, escolhida, a Beleza. Se está pensando em fazer uma micro-pigmentação, se está pensando, é claro que tem que fazer com a melhor. Eu estou aqui com a Joselane Bruno, que faz a melhor micro-pigmentação do Rio Grande do Sul, não é, Jo? E tu sabe disso, não é? Tanto gente que ela ensina muitas micro-pigmentadoras boas que estão por aí, todas vieram da tua escola, não é? É verdade, tem micro-pigmentadoras bem conhecidas, fazendo muito sucesso, até mesmo fora do país. É verdade. Eu tenho, assim, um orgulho imenso de saber que foi fruto meu ali, né, ensinando, porque tem todo um jeitinho para passar esse conhecimento, porque não é fácil, parece fácil, mas é bem minuciosa a coisa. Agora que a responsabilidade também é muito grande, não é, Jo? Porque no momento que tu vai mexer numa sobrancelha, tu está mexendo com a expressão de uma pessoa. Com certeza, muda tudo, muda tudo. E por isso que a gente, quando vai fazer uma micro-pigmentação, tu tem que fazer por indicação, pelo boca a boca, e é assim que o nosso programa funciona. Ele é um grande boca a boca, a Jo é minha micro-pigmentadora, foi a primeira micro-pigmentadora que me fez a sobrancelha, que não saiu, que não desbotou, que acertou no traço, e fez tudo a mão livre. E essa é a diferença do teu trabalho, não é? É, 90% do meu trabalho é a mão livre. Se eu percebo qualquer irregularidadezinha ali na hora, antes de fazer, no caso, na hora da avaliação, a gente tem o paquímetro, a gente dá uma conferida, mas o segredinho é aquela coisa de descobrir o desenho da pessoa, o traçado, aquele olhar, assim, que tu não pode modificar para as pessoas dizerem, ah, ficou bonito, mas não é mais você. Claro. Porque o olhar fala. Sim, a pessoa tem que achar que tu fez um botox, ou descansou. Mas, gente, é impressionante como muda. Como acontece de chegar cliente ali no meu espaço, e, ah, eu vim conversar contigo por curiosidade, porque a minha mãe precisa, e a pessoa tem uma sobrancelha que dá para transformar. Então, assim, aconselho você a marcar um horário sem compromisso. E não tem custo. Não tem custo nenhum. A gente vai fazer um desenho, eu vou preencher com um lapisinho imitando o tom que eu costumo usar. Tem mais de duas mil fotos para você olhar e se achar ali naquelas fotos. Então, assim, realmente é um trabalho, não é porque é o que estou falando, mas é um trabalho, assim, muito elogiado. Você pode olhar a página, o Facebook, que ali não tem como esconder. E além de elogiado, o trabalho da Jo, ele é muito personalizado. Se vocês observarem, vocês vão ver a maioria das sobrancelhas iguais. Por quê? Porque eles usam um molde onde as mulheres saem todas iguais. A Jo personaliza a tua cor, ela faz aquela cor especial para a pessoa, não é? E também ela faz a sobrancelha que fica bem para o teu formato de rosto. Para o formato de rosto. Isso é incrível, não é, Jo? É verdade. Muitas pessoas chegam também e dizem, ah, eu vim te conhecer porque até agora eu já passei pela mão de várias e ninguém fez um desenho o qual eu me sentia à vontade. Então, é aquela coisa, assim, de usar um desenho sutil, um traço leve, mesmo que dure até um pouco menos, mas que fique suave, né? Sem dúvida. Ninguém quer sair muito escuro. Jo, me diz uma coisa, como é que as pessoas te encontram? Pelo telefone que está aqui no vídeo. Tá. Através do Face também, que é Joselaine Bruno, pode mandar mensagem por ali. E é bem pertinho, ali na Cristóvão Colombo. Bem em frente à Igreja São Pedro. No prédio comercial 1724, quase em frente à Igreja São Pedro. Muito rapidinho. E é rapidinho, gente. É 20 minutos. 20, 30 minutos no máximo. Você está pronta, você não fica vermelha, não fica com inchada, nada. Fica muito bonito. E assim, por essa aqui, eu assino muito embaixo porque eu sou super cliente dela e ela vai assim, a gente vai empelecer ela. E muitas amigas tuas, né, Carmen? Muitas, muitas, muitas. Muitas, muitas. E elas, ah, eu liguei para a Carmen para comentar. Então, elas fazem teu feedback, né? Não, o feedback sempre é maravilhoso, não é? Por isso que a gente adora indicar o trabalho da Jo. Joselaine Bruno, micropigmentadora melhor de Porto Alegre. Muitas, muitas. Protego esta minha vida Mas sem explicar-me Por quê? Na minha ausência, eu provoco medo, vergonha, tristeza. Mas já estive presente em diversos momentos da sua vida. Eu aproximo as pessoas, abro portas e faço uma enorme diferença. Eu sou capaz de levar cor aos olhos, música aos ouvidos e uma sensação indescritível de prazer. Eu sou o sorriso e estou aqui esperando por você. Oral Sim. Nosso carinho constrói sorrisos. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Rosa Millenium veio para ficar e ele é a cor do ano, tanto na moda quanto na decoração. E essa é a dica hoje da fábrica dos óculos. Que tal trazer a cor da moda para o seu óculos de grau? Aqui na fábrica dos óculos você encontra várias tonalidades do rosa, desde o rosa chiclete até aquele rosa mais pálido. Todas elas estão aqui, nos mais variados preços. Tem para todos os bolsos. E a gente entra na moda trocando só a armação do óculos. Além disso, a fábrica dos óculos possui laboratório próprio, o que deixa o valor muito mais competitivo. Aqui a gente encontra as melhores marcas de óculos do mundo inteiro, tanto solares quanto de grau. Óculos infantis, femininos e masculinos. E sempre o melhor preço e a certeza de um trabalho perfeito. Afinal, a fábrica dos óculos conta com a consultoria do professor M, que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul. Afinal, são mais de 30 anos de ótica. Além disso, a fábrica dos óculos possui alguns serviços exclusivos, como a colocação de lentes para óculos de mergulho. E agora é uma época muito propícia para isso. Aqui nós encontramos também aquele óculos para maquiagem que as mulheres procuram. Onde a gente pode se maquiar com o óculos de grau, apenas levantando a lente. A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Venha buscar o seu rosa milênio aqui na fábrica dos óculos. Hora da dica da Mayara para nós falarmos em extensão de cílios. E hoje a Mayara vai nos falar de todos os cuidados que nós temos que ter com os cílios. Os cílios ficam maravilhosos quando é feita a extensão. Mas tem que ter alguns cuidados, não é, Mayara? Sim, tem que ter alguns cuidados básicos. Primeiro, são cílios de seda, então eles não amassam. Mas o que acontece? Os nossos naturais, sim, eles amassam. E dá para passar Curvex, aquelas coisas. Bom, não é necessário. Não é necessário. A ideia da extensão de cílios é a praticidade, né? Além da beleza. Então, assim, não se usa rímel. A não ser que tu vá para algum evento, ou que tu vá fazer uma maquiagem mais pesada. A gente até aconselha a usar rímel especializado para extensão de cílios, que ele é mais aguado. Mas jamais rímel à prova d'água. Não usar demaquilante bifásico, que é aquele olhozinho. Ele pode soltar um pouquinho a cola, pode evitar na durabilidade, pode interromper. Evitar dormir de bruxo. Um lado cai mais do que o outro, que normalmente é o lado que a gente dorme. Claro. Mas, assim, tirando isso, é super prático. Os cuidados do dia a dia são bem básicos. Então, a pessoa quando faz a extensão, ela ganha uma escovinha. Então, escovar uma vez por dia. E é muito tranquilo, não é? Sim, tu não sente nada. Não é igual quando a gente cola um cílios postiço, que vai para uma peça. A gente sente o olho, a pálpebra mais pesadinha. Sim, a impressão que tem ali um corpo estranho. E um corpo estranho. Na extensão de cílios, ele já nasceu contigo. Isso não existe. Então, por isso a facilidade de tu usar uma vez e querer usar sempre. Me diz uma coisa, Mayara. A pessoa que resolve colocar a extensão de cílios, ela pode fazer sempre? Não precisa interromper? Não estraga o teu cílio de baixo? Então, tu sabe que tu fez uma ótima pergunta. É a dúvida de todo mundo. Quando que a gente pede para dar uma pausa? Quando a pessoa não está cuidando direito, ou mesmo quando a extensão, ela sobrecarregou os cílios, isso pode acontecer se ela não for bem feita, aí começa a enfraquecer os cílios e eles começam a diminuir a espessura. Então, a gente pede em torno de um mês, no mínimo, mas normalmente é uns dois meses. Espero os cílios voltarem ao normal e continua fazendo. Mas se fez a extensão, está cuidando direitinho, foi feita por uma boa profissional, não tem problema. Pode usar ininterruptamente. 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 E diz uma coisa, Mayara, e agora vem a época de piscina e de praia. Dá para mergulhar tranquilo? Dá e deve. Tu sabe que a água do mar, ela tem propriedades que ela ajuda muito na hidratação da cauda. Então, não tem problema nenhum. Pode fazer sim a extensão, pode ir para a praia e ficar aos 30 dias mergulhando, que vai voltar a extensão, vai estar maravilhosa. O que é bom, gente, é que a gente quando sai do mergulho, sai com aquela cara de louca, né? Sim. E com os cílios, tu nasceu assim. Exatamente. Isso é maravilhoso, não é? Não existe mais a mancha panda que a gente diz do rímel. Claro. Uma perguntinha, Mayara. Aquelas pessoas, existem pessoas que quando se estressam, perdem os cílios, não é? Sim. Eu já vi casos de... É que nem no cabelo, né? É, tem pessoas que perdem os cílios, daí não tem como fazer a extensão porque tem que ser preso no teu fio, não é? Então, a extensionista que vai realizar a extensão, ela tem que avaliar bem a saúde naturais dos fios, tá? Se ele não tiver uma quantidade mínima aceitável, não tem como fazer. Perfeito. E por isso que a gente adora o trabalho da Mayara, porque ela faz um trabalho super, super responsável e você já foi na Mayara para colocar os cílios. Gente, faz toda a diferença. É quase que um botox natural, né, Mayara? Eu brinco que é a plástica mais rápida que existe. O telefone, claro, que está aqui no GC e a gente quer você lá. Hora de falar do método Hagi Hara. Esse método revolucionário de bioeletroestimulação. E claro que eu estou com a Bianca Ferreira, que representa o método Hagi Hara aqui no Rio Grande do Sul. Não é, Bianca? Antes de nós começarmos, a Bianca busca representantes, não é, Bianca? Está começando o seu tipo. Gente, vocês não sabem o que é o parto para gravar com a Bianca. Por isso que nós temos reprisado algumas matérias, porque a Bianca está sempre em atendimentos. Não é, Bianca? Que hoje nós vamos falar um pouco focado na beleza facial, não é? A bioeletroestimulação na beleza facial. O que o método Hagi Hara faz pelo nosso rosto? Tudo. Na verdade, a gente consegue, através da corrente compartilhada, ou até mesmo deixando plaquinhas faciais dispostas de uma forma fixa, a gente consegue remodelar completamente o rosto. É como se fosse um mini lifting. Que legal. Isso, mas de uma forma natural. Na verdade, eu resgato a memória do tônus muscular facial. Que bárbaro isso, não é, Bianca? E elas amam, elas relaxam. E se eu chego, pode botar mais. Pode botar mais. Eu me divirto a estar em atendimento. Mas era isso que tem gente que chega até a dormir, não é? Porque ele é indolor. Não, não, eu senti uma cosquinha só, não é? É uma formiguinha, é uma formiguinha. Mas quando tu trabalha com técnicas de massagem, manobras de massagem, então tem os pontos certos da musculatura que eu posso atingir, então a pessoa relaxa. E elas adoram. Então vamos para o parte. Sim. A gente consegue trabalhar o contorno facial. Completamente. Todo ele, não é? Refazer ele novamente. Refazer o contorno facial. Porque a gente diminui a papadinha, né? Pois é, eu ia chegar na papada, porque a papada é o que mais incomoda a gente, não é? É, e a papada também consegue dar aquela coladinha nela. Retração completa. Tá, a questão do suco. Maravilhoso, inclusive próprias clientes, né? Duas telespectadoras, que eu estou em atendimento, com problema de metacril. Sim, eu ia falar nisso também. É. Vocês sabiam, gente, que quem faz preenchimento com metacril, não pode fazer radiofrequência em cima desse preenchimento, porque murcha. Completamente. Não é? E a bioeletroestimulação, ela resolve de uma forma natural isso, não é? Na verdade, nós... Inclusive erros médicos também, não é? Sim, porque ele se move, ele migra, então... E vai pra onde? Ele fica encapsulado. Na verdade, o metacril, ele forma um entrelaçamento plástico dentro do rosto, que não tem como fazer a retirada. Ele não é reabsorvível. Então, o que a gente faz? Com as manobras de massagem, a gente vai remodelando e colocando ele em uma região mais favorável. Retirar, eu não consigo. Claro que não, porque daí seria só com cirurgia. É. E olhe lá. E olhe lá. A maioria não. A maioria se conforma dentro daquela situação que se tornou de rasgar um sorriso, de ficar o rosto mais assimétrico, né? Mas tudo isso a gente está resolvendo. Pois é. Quando vieram os preenchimentos, que são a salvação hoje de muitas mulheres, não é? Era usado somente o metacril. Hoje em dia, se usa o ácido hialurônico, que é reabsorvido pelo organismo, não é? Exatamente. E ele tem um tempo de duração. E o metacril, nós tínhamos a promessa de que seria uma coisa para toda a vida. Só que dentro dessas aplicações, claro, existem profissionais que fizeram aplicações maravilhosas. E existem também os erros médicos que deformaram as pessoas. Na verdade, eu acho que quando começaram com o metacril aqui no Brasil, que trouxeram a técnica, não se sabia realmente os efeitos colaterais. Com certeza. Então, não se tinha todo esse conhecimento. E ele era a solução para devolver os alunos, não é, Bianca? Mas estão um pouquinho demais. Então, nós queremos chamar essas pessoas que tiveram, que se arrependeram por terem feito o metacril. E isso serve também para a parte corporal. Completamente. Onde tu consegue trabalhar o metacril e deixar uma aparência mais natural, não é, Bianca? Através de um método supernatural, que é o método Raghihara, por bioeletroestimulação. Então, se a bioeletroestimulação fizesse algum mal, faria para ti também, não é? Não, eu recebo. Porque tu participa ativamente. Completamente. Na hora que está fazendo o tratamento, Bianca. Eu recebo os mesmos benefícios que minha comente. Claro. Chega no fim do dia, assim, os dedinhos estão bruxos já, né? Claro. De tanto atendimento. Mas é maravilhoso, gente. Não perca a oportunidade. O que mais que a bioeletroestimulação pode fazer pelo rosto? Em questão de olheiras. Olheiras. O bigode chinês. Lábios. Tudo, amor. Porque assim, ó. Tu sabe que eu trabalho com técnicas associadas e trabalho com os olígons minerais, né? Sim. São métodos combinados. Exatamente. Então a gente muda. A gente muda. A gente consegue as bolsas que é uma... Faz quase que uma mini blefaro. Completamente. Faz uma mini blefaro. Faz uma mini blefaro. Tanto superior quanto inferior, né? Então é aquilo que eu te falei. Tu remodela completamente o rosto. Mas buscando a naturalidade e o tônus muscular de natureza da pessoa. Claro. E isso estimula a produção do colágeno também. Diretamente. Colágeno e elastina. Diretamente. Vamos até pra uma parte mais estética. Mais estética pós algum tipo de intercorrência. Não metacril. Mas um AVC. Em que tu tens uma paralisia facial. Tu consegue fazer com que aquela região tenha novamente estímulos elétricos. Porque nós trabalhamos com a eletrificação celular. Claro. Então tu devolve a simetria do rosto. Sim. Que a pessoa fica sem movimento de um lado. Fica paralisada. A gente consegue restaurar. Não. Gente. É incrível. E quanto mais a gente fala nesse assunto. Mais a gente se apaixona. Lembrando que a Bianca é uma profissional extremamente visionária. Eu já conheço a Bianca há uns 15, quase 20 anos. Não é a Bianca? Conheço o trabalho dela. Ela sempre foi pioneira em trazer essas novidades na área da estética. Na área da saúde. Aqui pro nosso Rio Grande do Sul. Com muita cautela. Com muita cautela. Com um trabalho extremamente responsável. Não é Bianca? Que isso é o principal. É o método Hague Rari. E o método Hague Rari. Ele veio para mudar a vida das pessoas. Né? Até hoje pela manhã. Muitas mensagens que vão entrando em grupos de estudo. Né? E no meu grupo do Rio Grande do Sul. Uma delas que, bih, comecei a sentir injuros. E me achando estranha e não podia engravidar. Ele atua de uma forma tão completa a nível de metabolismo porque ele acaba centrando o teu cloro metabolicamente na gravidinha. Que bacana, né? Tá uma fertilidade no Brasil incrível. E isso é uma coisa que até arrepia. Quando a gente ouve os relatos é muito bom. E a grande, a gente se sente gratificado, não é? É de saber que, claro, é o teu trabalho mas que tu tá beneficiando muitas pessoas, não é? E devolvendo autoestima também pra muitas pessoas que isso é fundamental. É aquilo que eu falo, né, Carmen? Eu mexo com aquilo que tá escondidinho. Claro. Mas sem interferir, que dê um aspecto artificial. Com certeza. Ou que possa gerar algum tipo de intercorrência. Que isso é muito claro, gente. Se você não souber fazer o uso das correntes e pra isso eu tenho a capacitação. Claro. E eu fico... Tem que ser um profissional. 15, 16 horas no telefone com elas ao dia, né? Nada vai acontecer. Com certeza. Porque tem que saber fazer o uso. A única contraindicação que tem, gente, qualquer pessoa pode fazer. Só não pode estar fazendo quimioterapia ou fazer o uso do marcapasso. E trombose também pela circulação. De resto, tá liberado pra poder fazer, não é? Completamente, completamente. Digamos assim, ó. Que eu quero fazer um tratamento pro rosto, eu preciso de quantas sessões mais ou menos, Bianca? Carmen, eu mudo o rosto de uma pessoa em 5 sessões. 5 sessões. Vamos pensar assim, né, gente? Não aquela pessoa que tem o metacril. Claro. Que faz uso do metacril. Eu tô falando simplesmente naquela. Que já tem o aspecto mais caído. Que tem o bulldogzinho. Que dá aquela levantadinha, né? Exatamente. É o efeito cinderela pra sempre. Isso. Passou a meia noite, ele continua, não é? Isso, exatamente. Isso é maravilhoso, não é? E vai potencializando a cada sessão. Cada sessão que é feita vai potencializando cada vez mais. Tá, e agora eu tenho certeza que você aí do outro lado deve estar perguntando. Ai, mas isso deve ser uma fortuna. E eu posso dizer pra vocês que não é, não é, Bianca. É um valor razoável, acessível pra pagar, não é? Muito acessível. Muito menor que qualquer procedimento estético. E muito menor mesmo, não é? É. Então, não dá pra esperar, gente. Se hoje nós temos à nossa disposição um tratamento tão completo, não tem porque não fazer, não é, Bianca? Não, tô aguardando vocês. Tá, então o facial é isso? O facial é o completo. Tem a parte capilar também, né? A sério? Então nós temos mais um tempinho pra falar da parte capilar. Bianca, mas assim, na parte capilar ajuda quem é calvo, quem tem rarefação. Tem muitas mulheres também que tem rarefação de cabelo. Quem é que ajuda? Nós queremos a parte hormonal, não é, amor? Então, infelizmente, a menopausa nos castiga muito. Vão mudando pra padrões de estética, né? Então, antes que a calvície era um problema, hoje o homem assume 100%. Claro. Inclusive raspando. Mas ainda existem aqueles que tem o cuidado. Com certeza. Começa a acentuar a queda, começa a ficar mal. Algumas vezes não incomoda, né, a Bianca? Porque incomoda. É, eu acredito que sim, né? Muitas nascem com o cabelo baixo, que nem a Carminha Chute, né? Que nem a Bianca Ferreira. Não, a Bianca é bem fininha, mas é cuidado, né? Sim. Mas aquela coisa, a queda capilar é algo que incomoda, é algo que tu vê no teu travesseiro, ou até mesmo pós-tratamento, oncologia. Não, e também o estresse. Sim. O estresse acaba com a vida da gente. Não é? Porque tu percebe em tudo, não é, Bianca? Percebe. Então tem como fazer um tratamento também, através da bioeletroestimulação, pra crescimento de cabelo. Pra crescimento. Mas não pra quem já é careca. Não, a calvície total, quando ainda... Ela não vai devolver o cabelo pra quem é careca. Se é aquela pessoa que tem aquela penulgenzinha ainda, com certeza, porque ali ainda tem vascularização. Então a gente faz uma... Tem que fazer uma avaliação. Uma hiperestimulação, sim. Mas, pra aquelas pessoas que estão com queda, tratamento 100% resolvido, entende? Existe uma linha home care, claro. A gente procura potencializar sempre os resultados, através dos oligominerais. Ou passando acima do pulso, ou de forma tópica, né? Então ele vai acabar potencializando aquilo que eu já fiz. A gente fala procedimento em cabine, né? Com certeza. Mas o resultado é incrível, gente. É isso aí. Bianca Ferreira. Pela Bianca, gente, a gente assina embaixo, porque o trabalho dela é muito bacana, muito responsável. E fica aí o telefone pra ligar, marcar a hora. E hoje nós falamos de facial. Semana que vem a gente vai falar de corporal. Pra você? É isso aí. Então, até semana que vem, com mais Bianca Ferreira e o Método Rag Rara. O programa hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a equipe maravilhosa do Gilson Colares, Visagês e Beleza, que cuida de mim e cuida muito bem, com muito carinho. Também ao Magic Tan, que eu faço lá, que eu faço lá no Gilson Colares. Ao doutor Tadeu Martins, da Meso Clínica. Também ao doutor Carlos Quiven, onde eu faço meu Botox. A Vivens Clínica Estética. E também a Joselaine Bruno, minha micropigmentadora. A gente tem um novo encontro. Amanhã às 11 horas da manhã. Até lá. E aí 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 E aí